mas que nem tu faz quando faz teu zé que tu faz só de anime ou tu faz esses desenhos e não não faço esse desenho é mais anime mesmo e tipo raramente alguma série pá tipo os maluco da marvel mesmo quando dá um hype da hora vale a pena fazer tá ligado pode querer então você fala mas esse ano qual que bateu mais eu esse ano tu lançou acho que esse ano foi o narutinho que eu fiz pegou uns 30 milhões aí mas teve parcerias também que eu fiz que foi bem para caramba tipo parceria que eu fiz lá com sete minutos que foi mano foi um marco da hora eu vi um sorteio que mais de cem milhão tá ligado mais de cem milhão cara ele foi sobre quem esse daí foi aí eu fiz com sete minutos e mais algumas participações também tá mas sobre isso é da katsuki tá ligado os que bomba mais é Naruto né a katsuki é o que é um grupo renegado lá os maluco com manto vermelho e umas nuvem vermelha assim